Olá, sou Claudemiro. Dentro de poucos minutos, quero revelar para você a grande sacada de como vender pelo YouTube. Neste momento, você deve estar pensando mais um truque dos gurus da internet, mas posso lhe garantir que não. Sou apenas um afiliado sofrido, que tenho usado várias formas de ganhar dinheiro na internet. Porém, a maior parte dos treinamentos não ensina nada mais do que o básico. Vem comigo, você precisa ver isto. Não sei se você já ouviu falar ou conhece o treinamento do Fernando Lopes, YouTube dominado. Se você já conhece, sabe do que estou falando. Se não conhece, peço, por favor, veja o restante deste vídeo. Vale a pena. O Fernando Lopes experimentou tudo o que um afiliado passa sem fazer venda. Por isso, ele resolveu criar um passo a passo de tudo o que fez para conseguir ganhar dinheiro com vendas no YouTube. Você vai ver onde ele errou e como ele acertou. Por isso, é um treinamento diferenciado dos demais. Aprenda como o vídeo criado no PowerPoint pode ser lucrativo. Veja como o Fernando Lopes ganhou mais de 15 mil reais dentro de 7 meses, usando apenas os seus próprios métodos. Isso no seu início de carreira. O link do vídeo que fala melhor do treinamento YouTube dominado está na descrição do vídeo. YouTube dominado. Lembrando, o preço deste treinamento é muito acessível.